E aí galera, aqui quem fala é o Panda, e senhores e senhoritas, bem-vindos ao meu canal. E hoje, vamos voltar aqui com a nossa série de Dragon Ball Xenoverse, e vamos continuar a nossa saga contra o Vegeta, né? Então vamos aqui falar com o Trunks rapidinho. Ah é, tem umas coisas que eu queria falar com vocês, que é, eu mudei a língua do jogo, então agora os personagens vão falar em japonês. E outra coisa que eu quero falar pra vocês também é que eu personalizei aqui o meu personagem, eu botei um pouquinho mais de vida. Tentei fechar 10 aqui no ataque básico e deixei 3 no vigor máximo. Então agora, vamos lá pra treta. C'estou o que você vai ver com isso. C'estado, e o que você vai ver com ele, é isso que vai ver com eles. Dane-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! O que? Teste-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Então galera, vamos ver se a gente derrota aqui o Vegeta ou o Zaru. Eu tô com os meus receios Porque devia ter jogado um pouquinho Offline Mas vamos lá Vamos dar uma surra no Vegeta Aproveitar enquanto ele tá atacando o Goku Nossa, ele me deu um dano ali com o rabo Sem querer Eu tinha que ter alguma magia De distância Que aí ia ter uma forma de Ia ser uma forma de atacar ele Sem precisar de me machucar Ou me envolver no caso Mas ele tá com retardo mental ali Ah, eu vou vazar Vamos lançar umas energias nele Talvez assim Se bem que eu não tenho muita força com energia Ah, eu tenho que derrubar essa parada verde Que aí quando eu derroto Essa parada verde, eu consigo Beleza galera Temos ajuda aqui agora Mas o que eu tava falando é que Quando a gente destrói essa parada verde Ele fica parado Mentira, ele não ficou parado não Mas ele fica É, a gente consegue acertar a vida dele Por enquanto a gente tá acertando Só a parte verde ali Que é tipo o vigor dele Putz, olha a minha vida aqui Ficar de longe mesmo Ah, ele vai em cima de mim Pô, aproveita gente Aproveita gente A gente tem de porrada Beleza galera Como eu falei no último vídeo Quando um Sayajin perde o rabo Ele volta à forma normal Ele não tem mais chance De virar o Ozaru Que é o macacão Então bora continuar Beleza galera O Vegeta tá até nervosão comigo Aqui Vem em cima de mim Tinha que atacar o Goku Não tem nada a ver com isso não Só quero ocupar o tempo Ai Vegeta Ai Vegeta Socorro Para de defender Seu safado Tenta emendar um combo nele aqui Galera Cadê o Goku Não tá ajudando muito Ele tá tirando ele da linha de combo Ai É galera Eu tô precisando de treinar mesmo Preciso de umas técnicas novas Ah Cusão Meu Deus Esse Vegeta defende tudo Cara Ai Agora ele ficou roxinho Quando ele ficou roxinho Eu vou deixar com o Goku O Goku não tomou nenhum dano Eu que tô tão apanhando aqui De graça Até agora eu não consegui emendar Ai boa Goku O ruim é que eu ainda não consegui a habilidade de recuperar o Ki Ai agora vai dar Merda Ele quebrou meu combo Isso aí é o verme Vamos ver se o Goku faz alguma coisa ali Porque eu tô Minha vida tá baixa Ele apanhou só né Ah Ah não 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 Ah socorro Nossa Eu tô tipo roxo ali Tô envenenado Vai Goku acerta Boa garoto Nossa Quase comeu ele todo Não Socorro Vou morrer Toma Ajoelhada fatal Mané Bora continuar com a história Porra Ele Sebra Tarde Explicável Justi Sim Rema Ok Não, não, não! Por que você vai parar? Crilin, isso é bom. É? Esse dia é eu. Eu vou te dar um. Obrigado. E aí 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 uma tem que botar o brinco numa orelha e a outra na outra, e acaba que eles se juntam e ficam pra sempre nessa fusão assim tem outras maneiras de fusões e tudo mais no Dragon Ball mas aí eu deixo pra vocês procurarem se vocês gostarem de Dragon Ball mesmo ou provavelmente se vocês já conhecerem então vamos aqui tentar continuar aqui na missão com Trunks eu não sei se eu vou conseguir derrotar lá, eu vou tentar mas eu realmente reparei que eu preciso muito de deixar meu personagem um pouquinho mais forte, de treinar ele e tudo mais, eu vou até distribuir os pontos que faltam aqui eu vou deixar na vida porque essa luta com o Vegeta eu vi que eu tava com, eu fiquei com muita pouca vida, com muito pouco golpe dele então vamos ver se a gente continua aqui daí a gente joga a próxima e eu encerro assim que a gente terminar a próxima missão, beleza? daí eu vou treinar e no próximo vídeo com certeza o nosso personagem vai ficar bem mais forte, beleza? Então bora lá encontrei um pergaminho onde a história está distorcida a dupla deve estar agindo de novo você vai fazer a patrulha do tempo? vamos, vamos embora partiu entendo então vamos para a cúpula do tempo então vamos para a cúpula do tempo A CIDADE NO BRASIL 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 Deleu特殊隊! O que é o poder? Beleza galera, voltando aqui apanhando pro Ginyu Que é o nosso novo vilão Mas pelo que vocês podem perceber Sempre que antes de começar um capítulo Vai ter como que a história ficou modificada No caso, rolou aquela parada lá O Goku trocou de corpo com o Vegeta Foi uma troca-troca de corpo danada E acabou que o Ginyu matou o Goku Sendo que o Goku tava no corpo do Vegeta E o Ginyu tava no corpo do Goku Eu sei que é meio confuso Mas vocês vão entender melhor Enquanto rola o jogo, beleza? Então vamos tentar destruir esse cara Que ele é muito tosco, eu odeio esse cara É a pior saga que tem a dele Porque eu odeio ele, ele é ridículo Vamos tentar emendar aqui Ah, não consegui emendar Aí, consegui Show Agora vai dar pra emendar com outro golpe Gastar todo meu Ki nele, porrando ele assim Pronto Tentar combar mais um pouquinho Opa, ele parou Vamos dar uma bicuda nele Isso É, parece que ele não vai dar conta não Acho que vai ser bem de boa de derrotar ele assim Deixa eu ver as minhas habilidades Eu tenho uma super guarda ali Que eu não sei o que é Eu vou ver aqui Parece que é alguma coisa de defesa Eu não sei se eu gastei meu Ki vendo Não sei, eu não olhei Beleza Beleza, vamos voltar Agora a gente tá cheio de ajuda E vamos ter que ir batendo o Rikun Ao invés do Gnu Ai, maldito Tô meio safado Nossa, ele é muito pesado Aquele golpe meu Que eu chutei ele pra cima Normalmente Iria Isolar ele lá pra cima Mas como ele é pesado Tipo, ele fez mó rombo no chão ali Ele Ele não foi tão fácil Ih, o Vegeta acabou de perder E agora a gente tá encrencado aqui Porque tem dois contra Três Mas esses outros dois aí São muito fraquinhos E meu Vigor acabou de De dropar todo Beleza Recuperou Vamos voltar a bater no Rikun Eu acho que O Gnu, ele tá com menos vida O ruim é acertar Isso, show Emendar o golpe Nossa, a gente tá cheio de ki Pra gastar Ah, mas ele quebrou Jogar ele no chão Agora era a hora de soltar Um Kamehameha nele Mas a gente ainda não tem Técnica nova Por isso que tá muito difícil Vamos ter que ficar nesse combo Ah, bosta Show Vamos ver o que vai rolar Técnica nova Técnica nova Tá Técnica Mas a gente está Técnica nova Agora a gente ainda não tem Técnica Técnica Ikumu-Ultra-Fighting! Goku! O pai! O que é isso? Eu espero que ele me ajude, que ele seja útil, porque, na verdade, quem está derrotando o Ginyu sou eu, né? Ele não está fazendo nada, ninguém está fazendo nada, o Vegeta não serviu de nada, o Vegeta apanhou horrores ali. Vamos ver se a gente bate nele ferozmente aqui. E o Trunks também só fica assistindo, né? Ele podia vir ajudar também, né? Se o B.A. fosse no anime mesmo, eu acho que ele resolveria isso sozinho. Eu não precisaria nem de ter aparecido. Mas, como é no jogo, né? O que ele está fazendo? Está me jogando ali! Sai daqui! Ô merda! Ó, a minha vida já está muito baixa já. Eu devia ter upado. Tá, agora lascou! Porque está... Três contra dois. Agora é que o Goku tem que lutar mesmo, porque senão eu não vou dar conta. E parece que ele está mais focado no Ginyu, né? Enquanto isso está os dois aqui em cima de mim, o Butter e o... E o Jesse. É Jesse? Não sei. Jess! Mas primeiro vamos tentar derrotar o Butter. Daí a gente tenta ir para o Jess. E... Finalmente... A gente ajuda o Ginyu. Isso se o Goku não terminar com o Ginyu antes. Errei! Ai! Não! 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 Ah, eu estou sem... Sem vigor para fazer teleporte. É para isso que eu preciso do vigor. O vigor, com o vigor eu consigo teleportar na... Há! C... C... O que você está笑ando? Você é forte. Hum...? Putz, galera Acabou que eu mudei de corpo com o Gnu E agora eu tô todo fracote Vamos ver se eu consigo derrotar ele Eu vou ter que me derrotar no caso, né? Essa merda desse Gnu é muito ruim Você devia estar feliz, você tá com o meu corpo, seuinho Ó, consegui mandar um break aqui, fi Ó, tem uma energia aqui, ó Aí, eu consegui mandar uma energia nele ali Vamos tentar emendar aquele meu golpe do Break Dance E agora, energia Parece que não serviu de muita coisa Vamos... Tinha que conseguir fazer outro combo Sem ser esse Mas, por enquanto, é o único que tá útil Beleza Tamo quase terminando com ele O Goku tá... Parou de ligar pro... Pro Gnu Show Ai Ai, cara chato Putz, não vai tão longe esse golpe Ah, Jess Para de me encher o saco Não quero você Beleza Beleza galera, conseguimos aqui jogar um pouquinho E enfrentar o Gnu Eu acho que, por enquanto, tá bom Eu não sei se eu vou conseguir derrotar eles no... no... no próximo... É... no próximo capítulo, né? Do jeito que eu tô Eu vou parar o vídeo por aqui Devo treinar aqui em off um pouquinho Pra ver se a gente consegue Derrotar os... os inimigos com mais facilidade Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal pra acompanhar E divulga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer Beleza? Então valeu Falou Tchau, tchau Tchau, tchau